Bem-vindos a mais um vídeo-aula. Quero dizer para vocês que sejam todos bem-vindos. Nós estamos com um conteúdo novo. Nós temos aí nosso segundo ponto muito importante, que é expressões numéricas, também conhecido pela Moneclatura de Expressões Matemática. Mas antes de tudo da gente dar início, eu quero deixar aí meu abraço virtual a cada um de vocês e beijos no coração e uma palavra, esperança. Esperança é um nome bem apropriado para o momento, pelo que a gente está vivendo atualmente. Então, eu quero dizer para você, para mim também, evidentemente, que tenha esperança, que tenha fé, que as coisas vão dar certo. Na verdade, já estão dando certo, a partir do princípio que você está bem, que sua família está bem, que você está protegida, está protegido, que fez tudo o que foi pedido mediante esta situação. E a esperança, ela nos move, porque a esperança está voltada na crença, no crer que as coisas vão dar certo. E o mais importante da esperança não é somente é crer que vai dar certo, é ter a certeza que vai dar certo. A gente tem que ter essa certeza que as coisas tendem a melhorar. Então, beija todos e vamos começar. A gente, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar hoje as expressões numéricas, tá certo? E ela é muito fácil. A expressão numérica, gente, é muito fácil. Ela tem uma moleculatura a início grande, mas ela finaliza pequenininho, por conta que a gente vai trabalhar na expressão numérica as quatro operações. E eu amo expressão numérica por conta disso. Mas vale ressaltar o seguinte. Na expressão numérica, ela trabalha as quatro operações, né? A adição, substituição, multiplicação e divisão. Mas quando a gente está resolvendo, né? Trazendo a solução da expressão numérica, a gente precisa atentar a um ponto importante. Sim, exatamente. Esse é o ponto importante. Onde a gente vai dar prioridade na resolução da multiplicação e divisão. E só depois a gente vai para a adição e subtração. Outra coisa importante na hora da resolução da expressão numérica é o seguinte. São a questão dos parênteses, os colchetes, as chaves. Mas vocês podem ficar somente nos parênteses. O que é que eles estão me dizendo? Primeira regra. Eu dou prioridade à resolução da subtração e divisão. Depois eu vou lá para adição e subtração. Mas quando a expressão numérica, ela vem dentro de um parênteses, aí a regra, a primeira regra muda. Vem a segunda regra. Qual é a segunda regra? Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Depois eu dou o seguimento. Isso quer dizer o quê? Que se vier 3x, abre parênteses. 2 mais 3, fecha parênteses. O que é que eu vou resolver primeiro? A soma. Por quê? Porque está dentro do parênteses. Entretanto, se não houver uma operação dentro de um parênteses para resolver, então eu vou seguir a minha primeira regra. Que é priorizar a multiplicação, divisão e sol, depois resolver a soma e a subtração. Ok? Vamos entender isso na prática? Temos lá. Temos perto. Eu tenho a seguinte operação. Opa! Expressão numérica, não é verdade? Vamos ver lá na página 70. Ok? Ele diz o seguinte. Bom, vamos pegar o exemplo do livro. 7 menos 2, né? 7 menos 2, 5, mais quanto? Mais 8. Opa! Opa! Tem aqui, né? Tá errado aqui. Vamos ver direito aqui a... Essa questão aqui. A expressão, eu coloco ela toda. 7 menos 2, mais 8, menos 3. Igual. Agora está certo. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou subtrair. 7 menos 2, 5, né? Mais quanto? Quanto é 8 menos 3? 5. Então eu tenho esse total. 5 mais 5, eu vou ter quanto? Eu vou ter 10. Observe. Eu tenho 7 menos 2, tá? Mais 8, menos 3. É uma expressão numérica. Eu vou resolvê-la. Como é que eu faço? Primeiro eu vou subtrair. 7 menos 2, 5. 8 menos 3, 5. E tem essa operação, né? Essa soma. Então 5 mais 5, 10. Resolvi. Professora, mas não é primeiro a multiplicação, a divisão, nesse caso, da expressão numérica, ou expressão matemática? Não há. Então eu vou direto. mas a gente vai nos deparar aí com várias expressões numéricas, né? Que vai trazer isso pra gente. Tá certo? Observe o seguinte. Esse aqui é um exemplo que eu traz pra explicar como se faz uma expressão numérica. Mas vamos agora ver, resolver três expressões numéricas da atividade. Ok? Pronto. Observe o seguinte, tá certo? Aí a gente vai fazer uma questão do atividade de reforço, página 66, questão 1, item D. Nós temos a seguinte expressão. 80 menos 20, mais 40, menos parênteses, abre parênteses, 20 menos 10, mais 4, fecha parênteses. Vamos entender o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que eu vou primeiro, aqui, lendo da regra, primeira regra, eu vou priorizar, ou seja, eu vou resolver primeiro, multiplicação e divisão às demais alterações. Mas quando a minha expressão numérica, ela vem contida, ela vem dentro de parênteses, ou seja, entre parênteses, eu vou, no caso, resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Vamos ver. Eu tenho 80, opa, menos 20, mais 40, menos quem? 20, menos 10, 20 menos 10, 10, mais 4. Na verdade, operação por operação. Então, vamos lá. Ficou 80, menos 20, mais 40, menos quanto? 10, mais 4, menos 14. Perceberam que eu resolvi primeiramente quem? Quem estava dentro do parênteses, para depois, 20 menos 10, 10, mais 4. Aí está lá. 10, mais 4, 14. Resolvida o que está entre parênteses, agora sim, eu vou dar seguimento o resto da minha expressão numérica. Tá certo? Então, vamos lá. 80, menos 20, 60, mais 40, menos 14, na verdade. Então, o que é que eu vou fazer agora? 60, mais 40, 100, menos 14. Agora, você vai fazer, tá? Você vai subtrair. Quanto é 100, menos 14? Nós temos aí que 86. Pronto. A nossa expressão, tá gente? Está concluída. Observe. Como ficou? Essa é a nossa expressão. Primeiro, eu resolvo o que está entre parênteses, para depois dar seguimento à minha resolução. Deixa eu colocar aqui mais perto, para vocês verem como ficou a resolução. Opa. Ó. Né? Atividade de reforço, página 76, questão 1, item D. Essa é a resolução, tá? Isso. Observem. Como ficou. 86. Ok? Nós iremos dar, gente, continuidade, agora no livro da atividade de reforço. Ele vem lá trazendo algumas questõezinhas interessantes sobre as expressões numéricas, tá certo? Vamos lá? Nós temos o seguinte. Na página 77, a gente já fez uma questão na página 76. Agora, a gente vai olhar para a página 77 e nós vamos fazer o item F, para vocês entenderem como é que faz. Tá certo? Gente, observe o seguinte nessa expressão, tá? Nós vamos ver aqui, ó, 40. Se não der para ver, mas o que é um 40 é por conta da luz, tá certo? Ó. 40, tá? E vou levar de volta e fica melhor. É o número 40 aqui. Se eu apagar a luz, vocês não me veem. Mas é só aqui em cima, acho que dá para ver, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí 40 mais, tá? Chave, abre chave, tá certo? O que é a chave? Deixa eu botar assim. Pronto. Perfeito. Observe aqui. Nós temos 40 mais, abre a chave, duas vezes, abre os cochetes, tá? Seis mais, abre parênteses, outro dividido por quatro, fecha parênteses, menos cinco, fecha os cochetes e fecha a chave. Esses são os nomezinhos a esses símbolos que nós usamos muito na matemática e também na língua portuguesa. Mas nós estamos referindo que é a expressão numérica, ou seja, expressão matemática. Existe uma regra. Lembra do que eu falei a princípio? Que para resolver uma expressão numérica, eu levo em consideração primeiro a multiplicação, a divisão, depois a adição e a subtração. Preste atenção aqui. A multiplicação e a divisão tem que ser respondidas primeiro, tá certo? Depois a soma e a adição. Mas o professor vai ser primeiro, eu primeiro divido, depois eu multiplico. Depende da ordem. Se primeiro vem multiplicando, você multiplica primeiro. Se primeiro é dividido, você divide primeiro. Resolvido essas duas operações, vai para a próxima. A próxima é primeiro uma soma ou primeiro uma subtração? Vai pela ordem. O que você tem que saber é que primeiro se multiplica, se divide ou divide e multiplica, e depois vai para subtrair ou adicionar. Ou adicionar e depois subtrair. Tá entendendo? Ok. E vem outra regrinha. Que na hora de eu resolver essas expressões numéricas, eu tenho que levar em consideração quem está dentro de cada símbolo desse. Então, nesse caso, para mim responder essa expressão numérica, gente, eu tenho que levar em consideração o quê? Qual são os símbolos que eu tenho que resolver primeiro? Primeiro eu vou resolver quem está dentro do parênteses. Depois eu vou resolver quem está dentro de quem, nos cochetes. E por último, eu vou responder quem está dentro das chaves. Vamos entender isso direitinho? Vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu tenho 40, aí eu começo. Ó, olha aqui. 40 mais, né? 2 vezes 6 mais. Estou fazendo, já estou respondendo, então para aqui, ó. Primeiro, na ordem, eu não tenho que responder quem está dentro do parênteses, então pronto. 8 dividido por 4 é quanto? 2 menos 5. Fecha. Fecha. Perceberam? Continuando. 40 mais. 2 vezes. Aí vamos lá. 6 mais 2. Opa. 8 menos 5. Fecha. Fecha. Porque é uma coisa de cada vez. Tá certo? Aí eu coloco. 40 mais. 2. Vez. 8 menos 5. 3. Né? Não coloco mais, porque eu não respondi. Aí eu vou de novo. 40. Mais. 2 vezes 3. 6. Então, toda essa minha expressão, qual o valor dela? 46. Ok, gente. Entenderam? Eu vou explicar de novo, tá certo? Observe o seguinte, o que foi que a gente fez aqui? Aqui é uma questão da página 77, quarta questão, item F. Aqui, gente, é o item F, tá? Nós estamos respondendo o item F, lá da quarta questão da página 77. O que é que ele me diz, professora? Ele me diz isso aqui, ó. Eu tenho a seguinte expressão numérica. 40 mais, abro chave, duas vezes, abro, cochete, seis mais, tá certo? Aí, ó, mais, abro parênteses, né? 8 dividido por 4, fecho o parênteses, menos 5, fecho o cochete e fecho a chave, tá certo? Na regra da expressão numérica, como eu já falei, vou repetir que é importante fixar isso na mente de vocês, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Primeiro, eu vou responder primeiro multiplicação e divisão, depois eu vou para a soma e para a subtração. Só tem um detalhe, se eu começo multiplicando, eu multiplico primeiro, mas tá dividindo, eu divido primeiro. É por ordem, tá certo? A ordem geral é divisão e multiplicação, soma e subtração. Mas quando eu estou respondendo, eu vou levar em consideração quem vem primeiro. Quem é que vem primeiro? É a adição ou é a subtração? Quem vem primeiro? É a multiplicação ou é a divisão? Se é divisão, eu divido. Se é multiplicação, eu multiplico. Depois eu vou para as outras operações. Tá somando primeiro ou tá subtraindo primeiro? Se primeiro vem o sinal de soma, eu somo. Se primeiro vem o sinal de subtração, eu subtraio. A próxima questão é dos símbolos que a expressão numérica traz, que são chave, cochete e parênteses. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, Depois eu resolvo o que está dentro dos cochetes e por último eu respondo o que está dentro das chaves. Tá aqui, ó. Ele é o último. Ele começa, mas ele é o último a finalizar. Tá certo? Professora, toda a expressão numérica vai ser assim? Não. Existem várias formas, não é verdade? A gente viu aí anterior que a gente não tinha os símbolos matemáticos, mas esse está tendo. Tá ok? Então vamos lá. Como foi que ficou? Ficou o seguinte, ó. Quarenta mais duas vezes seis mais dois, por que dois, professora? Porque eu eliminei o parênteses. Oito dividido por quatro é dois. Continua, menos cinco. Vem o próximo. Quarenta mais duas vezes oito menos cinco, na verdade. Por que oito, professora? Porque eu somei, ó. Oito mais dois. Perdão. Dois mais dois. Oito. Continua. Quarenta mais duas vezes três. Por que três, professora? Porque eu fiz aqui, ó. Oito menos cinco, três. Então, quarenta mais seis, quarenta e seis. Essa é a minha expressão numérica. Levando em consideração esses pontos que eu falei pra vocês anteriormente. Tá certo? Que é a ordem das operações e as ordens de resoluções dos símbolos matemáticos. Ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida nas questões, vocês podem entrar em contato comigo pra tirar essas dúvidas, certo? Beijo a todos vocês e até o próximo videoaula. Ah, não esqueça. Quanto mais eu exercito, mais eu fixo, mais eu aprendo. Se eu tenho dúvida, eu procuro a professora para tirar. Porque eu não posso passar do conteúdo pro outro tendo dúvida, não é verdade? Então, agora sim. Receba todo o meu carinho, todo o meu abraço. virtualmente sim, não diminui a saudade, não diminui aí o sentimento. Beijos meus queridos e até o próximo videoaula.